E aí pessoal! Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos começar um módulozinho de memórias Memórias que caem muito em concurso público Nós vamos conhecer a memória principal Já falamos a memória secundária, não é? Que é o HD Vamos conhecer a memória cache Vamos conhecer a memória virtual São quatro tipos de memória Então vamos lá Nós vamos conhecer A memória Principal Também conhecida como memória primária Já andamos falando da memória secundária Da memória Secundária Que é o HD Vamos falar sobre a memória cache E vamos também falar sobre a memória Então são esses quatro tipos de memória que você pode contar no seu concurso público Ok? Principal primária Secundária Memória cache E memória virtual A principal Geralmente cai a teoria de memória principal Primária geralmente não Mas é melhor a gente prevenir Não é? Memória principal também pode ser chamada de memória primária A memória secundária Nós já sabemos que é o nosso HD Memória de Memória de massa A maior memória interna do computador Memória permanente É o HD A memória cache A memória cache É um tipo de memória RAM Conhecida como SRAM E a memória virtual Não é bem uma memória É um recurso do sistema operacional Windows Ela se forma Ela se cria Quando precisamos dela Então vamos conhecer esses quatro tipos de memória Memórias Componentes que armazenem informações em um computador Existem aí dois tipos Que você pode armazenar no seu computador Temos a memória RAM Que é a memória de acesso randômico Que é a memória de processamento E é tida também como memória de gravação Naquele momento o computador está ligado Estiver ligado A memória RAM estará gravando Momentaneamente ou temporariamente Se você cortar a energia A memória RAM ela se perde Tudo que estava nela é perdido Ou seja, se você desligar o computador Reiniciar o computador Tudo que estava na memória RAM É zerado, é perdido E temos a memória secundária Que é a memória de gravação permanente Onde você usa o HD Onde você usa a memória flash pendrive Chips, DVD Não é? São memórias auxiliares Secundária ou auxiliares Que você usa para armazenar as informações Há memórias que guardam informações Por alguns segundos Horas e dias Que é a memória RAM Se você não desligar o computador Há outras que armazenam por tempo determinado Que é a memória secundária ou auxiliar Que é o HD Que é o CD Que é o DVD Ok? Beleza? Aqui nós temos a pirâmide da memória Mas antes Nós temos que saber o seguinte Memória é o seguinte Se você Se a memória é rápida Então ela tem pouca capacidade Se a memória tem muita capacidade É porque ela é lenta Você não vai encontrar uma memória rápida E com grande capacidade Não vai Se ela é rápida Como a memória RAM é Você vai ter pouca capacidade de armazenamento Se ela é lenta Como o HD é Você vai ter uma memória lenta Você não vai ter uma memória rápida Ok? Então se a memória for grande Ela é lenta Se a memória for pequena De armazenamento Ela é rápida Temos aqui os registradores Quando na prova ele falar de registradores Ele está falando de processador Aí eu te pergunto Processador é memória? Não Processador não é memória Processador é componente Qual é o componente mais rápido do seu computador? É o processador Qual é o componente mais importante da sua placa-mãe? É o chipset Então o componente mais importante da placa-mãe não é o processador É o chipset Nós vamos ver ainda O componente mais rápido do seu computador é o processador É a UCP É o CPU É o processador Então não confundir processador com memória Processador é componente Não é memória Memória é memória cache Memória RAM Memórias auxiliares como HD Memória secundária como HD Ok? Memória ROM Que nós já falamos anteriormente Isso são memórias Processador não é memória Processador é componente O componente mais rápido do seu computador é o processador O componente mais importante do seu computador é o chipset A memória mais rápida do seu computador se chama memória cache Então nós temos aqui a memória cache Você pode ver o amarelo Que ela é muito rápida Porém ela armazena pouca informação É sempre assim Se for muito rápida armazena pouco A memória cache é um tipo de memória RAM A memória cache é um tipo de memória RAM Ok? A memória RAM tem dois subtipos D RAM Que nós vamos ver E S RAM A memória cache é a S RAM Que é a memória de acesso randômico e estática Ela é a memória cache É a memória mais rápida do seu computador Ok? Temos a memória RAM Você pode ver que a memória RAM já é maior do que a memória cache Então é menos rápida que a memória cache Porque a memória cache é mais rápida E temos as memórias auxiliares Que você pode colocar aqui DVD Você pode colocar CD Você pode colocar cartão de memória Os famosos chips Né? Hoje nós temos cartões aí Temos chips aí de um terabyte De um terabyte Você pode colocar aqui a memória flash O pendrive Você pode colocar aqui o HD externo Então nós temos muitas memórias auxiliares Né? E a memória secundária Que já tem esse nome de memória secundária É o HD O HD interno A maior memória interna do seu computador Ok? Memória de massa Memória permanente Perfeito aqui? Então vamos conhecer agora a memória RAM e a memória ROM Quando você fala de memória RAM Você fala de memória de acesso aleatório Memória de acesso randômico Armazena informações que estão sendo utilizadas naquele momento de trabalho Do computador Fabricado na forma de circuitos de memória DRAM DRAM é a nossa memória dinâmica Então nós temos aqui a memória RAM Que é a memória de acesso aleatório Memória de acesso randômico Ela tem dois tipos A DRAM Que é a nossa memória de acesso randômico dinâmica E nós temos a SRAM Que é a memória de acesso randômico estática A memória SRAM Ela é a memória Cache Então das duas Qual é a memória mais rápida? DRAM ou SRAM? SRAM Das duas Qual é a memória vendida em maior quantidade? DRAM Das duas Qual é a memória mais rápida? SRAM Que é a cache Vendida em menor quantidade Porque ela é muito cara Ela é muito cara Claro Que para você memorizar É melhor você visualizar as imagens Você sai do abstrato e vai para o concreto Então vamos aqui Vamos visualizar A DRAM A DRAM está aqui São os pentes de memória Esses pentes de memória Nós colocamos no slot Ok? Na placa mãe No slot Naqueles encaixos Naquelas fendas Na placa mãe E são controlados pelos barramentos Ok? Então os componentes São encaixados nos slots E são vivenciados pelos barramentos Já vimos isso Hoje a DDR4 A DDR4 É a nossa É a nossa Memória DRAM Que quer dizer Dupla taxa de velocidade Na sua quarta geração Então nós começamos com SDRAM E evoluímos para DDR DDR2 DDR3 E hoje DDR4 Essa então É a famosa DRAM E a cache? A cache está aqui Isso aqui é um processador É um processador Essa parte é marrom Aqui está escrito AMD Processador AMD Não é Intel E dentro do processador Temos a cache Por isso que ela é tão rápida A memória cache Fica dentro do processador Só que a memória cache Ela se divide em alguns níveis Ela se divide em L1 L2 E L3 São três níveis de cache O terceiro nível de cache Ele vai aparecer em computadores Conhecidos como servidores Servidores O primeiro e segundo nível de cache Eles vão aparecer em computadores comuns Conhecidos como pessoais Os computadores que você usa Usa em casa Então a memória cache Se divide em três níveis L1, L2 e L3 Mas qual a diferença? L1 e L2 Ficam aqui L1 e L2 Ficam dentro do processador São muito rápidos L3 Fica na placa Mãe Quanto mais afastado do processador Mais lenta ela será Elas são muito rápidas A L3 Ela fica afastada Ela fica na placa Mãe Ela não fica dentro do processador Então ela é mais lenta Então qual que seria a teoria De L1, L2 e L3? L1 tem pouca quantidade De armazenamento Você observa aqui no amarelo Pouca quantidade de armazenamento Então ela é mais rápida Porque ela fica mais próxima CPU L2 Ela tem um armazenamento Maior Aqui em vermelho Ela tem uma capacidade De armazenamento Maior Fica um pouquinho Mais afastada Da CPU Então é mais lenta Tem mais capacidade E a mais lenta E a L3 Fica fora Do processador Ela tem uma capacidade Maior E é mais lenta Que é L1 E que é L2 Então a mais rápida É L1 Depois é L2 Depois é L3 Com isso a L1 Tem menor quantidade A L2 Tem um pouco mais De quantidade Do que a L1 E a L3 Tem mais quantidade De armazenamento Que é L1 E que é L2 Ok? Então isso É parte técnica Você não visualiza Isso em qualquer lugar Em qualquer apostil Em qualquer livro Isso cai nas provas De concurso L1 L2 Memória cache Por isso que nós Estamos vendo aqui Beleza? Tranquilo então? Guardado? Memória cache Dividido em L1 L2 L3 Memória RAM Se divide em DRAM e SRAM Ok? 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 Se você falar Em memória DRAM Você está falando Em memória dinâmica Se você falar Em SRAM Você está falando Em memória estática Se ele colocar Na prova Paint de memória Figurinho de Paint de memória Você sabe Que é a memória RAM Que se chama DRAM Vem de maior quantidade É mais barata E é menos E é mais lenta Que a SRAM A SRAM Vem de menor quantidade É mais cara E é mais rápida Que a DRAM Ok? Beleza? Tranquilo? É isso aí Memória ROM Memória ROM Nós falamos já No bloco passado Não é? É a memória somente Para leitura Dentro da memória ROM Eu tenho O famoso Firmware Então dentro Da memória ROM Eu tenho O famoso Firmware Mas Marcelo O que é isso Firmware? Eu comecei Pelo bloco de memórias Então por isso Nós estamos revisando Firmware São programas Que ficam armazenados Dentro da ROM São programas Armazenados Dentro da ROM Quais são Esses programas? BIOS POST E CEMOS E CEMOS CETAP São esses três programinhas Que ficam dentro Da memória ROM Memória ROM É um chip Que é um circuito Integrado em pastilha Que vem nativamente De fábrica Com seus programas Armazenados Ok? Então nós temos aqui Um BIOS Que é um sistema Básico de entrada e saída Dentro do BIOS Nós temos dois programas Dentro desse sistema Nós temos dois programas O POST Que é um programa De autoteste E o CETAP Que é um programa De configuração Todos os componentes De dispositivos Que ficam na placa-mãe São configurados No CETAP Então você ligou O seu computador Entra já O sistema operacional Windows Entra o Linux Não Não entra Entra o BIOS O BIOS é um sistema De baixo nível Então o BIOS É um sistema Abaixo de entrada e saída Vai pedir o POST Programa de autoteste Que fica dentro dele Para testar as configurações Feitas no CETAP Configurações feitas de quem? Dos componentes E dos dispositivos E dos dispositivos Então Marcelo O HD eu configuro no CETAP Configura A USB eu configuro no CETAP Configura A placa de som É a placa de vídeo E você configura no CETAP Configura Todos os componentes Que são ligados A placa-mãe Componentes E dispositivos São configurados no CETAP Da máquina O usuário Se ele souber Ele pode configurar Mas ele não vai poder alterar Sua estrutura Ok? Configurar ele pode Não pode alterar Sua estrutura Então O BIOS Pede um post Programa de autoteste Para conferir Não é? As configurações Dos componentes Dispositivos Se tiver tudo ok Se não tiver erro Se não tiver problema O BIOS Chama o Windows Ou Linux Para entrar E aí você começa A acessar o Word Excel PowerPoint A internet Ok? Beleza? Então o ROM É isso ROM Os dados Presentes Nessa memória São gravados Na fábrica E não podem ser Alterados pelo usuário Ou seja O ROM É um chip Que vem na placa-mãe De fábrica Nativamente Da placa-mãe Guarde isso Então se ele falar Na prova Em ROM Ele é um chip Nativo Da placa-mãe Se ele falar Na prova E chipset Ele é um chip Nativo Da placa-mãe Também Perfeito? Então ROM e chipset Pode cair na tua prova Chipset Para que você Possa lembrar Ele é O componente Mais importante Da placa-mãe Ele é o componente Responsável Por controlar Todo o tráfico De dados Na placa-mãe Então na placa-mãe Nós temos várias ruas Rodovias Estradas Nós já vimos isso Não é? E ali Trafegam informações Trafegam os dados Em formas de Eletricidade Circuitos elétricos Você tem na placa-mãe Então Através de impulsos elétricos Vão navegando ali As informações Os dados E quem gerencia Esse tráfico Na placa-mãe Se chama Chipset Que é um chip Nativo Da placa-mãe Ou seja Vem junto Com a placa-mãe De fábrica Tanto a memória ROM Que é um chip Como o chipset Também Perfeito? Legal? Não vai esquecer disso não Isso cai nas provas De concurso Essas teorias Esses pequenos detalhes Que caem nas provas De concurso Então você tem que conhecer O básico E os detalhes Do básico Né? Para você poder Fazer uma questão De prova Claro que existem Questões mais tranquilas E questões um pouco Mais difíceis Não é? Mas você conhecendo Os detalhes Você consegue Consegue resolver Por isso que aqui No nosso curso Dos nossos módulos Nós trabalhamos O conteúdo E massificamos O conteúdo Com questões de prova Vamos lá? Características Da memória ROM O que eu tenho que saber De memória ROM Marcelo? Primeiro você tem que saber Que memória ROM É memória de acesso Randomico aleatório É a teoria dela Né? Segundo a principal Característica dela Que é a memória De processamento Terceiro Que a memória ROM Quando você desliga O computador As informações Elas são perdidas Quando você reinicia Ou desliga As informações São perdidas Ou seja Você cortou A eletricidade Você desligou Reiniciou Você cortou Com isso Todas as informações Que estavam na RAM Serão Per De Gás A memória Ela é zerada Automaticamente Ela volta Zerada Quando você reinicia Ela volta Zerada Por isso você tem que salvar As informações Que estão na RAM Jogar para alguma Memória auxiliar Ou para a memória secundária Que é o HD Perfeito? Lembrando também Que tem uma grande pegadinha De prova Quando eles colocam A questão do CESP Memória RAM É memória de gravação Cuidado com isso Porque isso já foi questão Da Polícia Federal CESP Está certo o gabarito Ela é de gravação Momentânea ou temporária Enquanto o computador Estiver ligado Ela está gravando Então ela é de gravação Ok? Agora você tem que colocar Memória RAM É memória de gravação Permanente Por tempo indeterminado Aí está errado Aí não é memória RAM Aí é o HD Perfeito? Então vamos lá Memória RAM Armazena informações Na forma de pulsos elétricos Só consegue armazenar informações E quando o computador Estiver Ligado Reiniciei Eu desliguei Perdi as informações Quando a alimentação elétrica É interrompida Todo o seu conteúdo Imediatamente perdido Ou seja A RAM é a memória Volátil A RAM é a memória Volátil A ROM e o HD São memórias Não Voláteis Porque quando você Desliga ou reinicia O computador As informações da ROM E as informações do HD Não são perdidas Perfeito? Só é perdida Se as informações Estiverem na memória RAM É uma memória De processamento É a principal característica Dela E é uma memória De gravação Se ele colocar Memória de gravação Está certo? Está Gravação momentânea Está certo? Está Gravação temporária Está certo? Correto Está Gravação permanente Está errado Gravação por tempo Indeterminado Está errado Aí a memória Sviar ou HD Então aqui nós temos As duas memórias Os dois subtipos Os dois tipos de RAM A DRAM Quero lembrar Que a DRAM É esse D De dinâmica Dinâmica É a memória dinâmica E esse S aqui É de estática É memória estática Então nós já mostramos Então nós já mostramos aqui As DRAMs Que são os PANTS de memória E já mostramos A SRAM Que é a nossa memória Cache Que fica dentro do processador E se divide em três níveis L1 L2 L3 Ok? A L1 é mais rápida E a L3 É a que tem maior capacidade A L1 fica dentro do processador E a L3 fica na placa-mãe L1 e L2 em computadores pessoais Computadores normais L3 somente em servidores Beleza? Então A RAM dinâmica Menos rápida Mais barata Usada em maior quantidade Usa capacitores Pequenas pilhas Para armazenar carga elétrica Essa é a nossa DRAM A SRAM Mais rápida Mais cara Em contato em menor quantidade Beleza? Mais rápida Mais cara E é encontrada em menor quantidade Por isso Porque ela é mais cara Perfeito? DRAM e SRAM São tipos de RAM Aqui nós temos Os tipos de DRAM Então nós temos aqui DRAM é a memória Que mais usamos em nosso computador Nossa memória principal É a DRAM Então novamente DRAM é essa memória aqui É esse pente de memória Que fica nos slots E são gerenciados Para os seus barramentos Ok? Beleza? Pente de memória Olá meus amigos Minhas amigas Eu sou o professor lá Que inicialmente Peço desculpas a você Porque nós interrompemos O seu estudo Mas essa aula É uma aula demonstrativa Ela significa apenas 30% a 40% Da aula normal É simplesmente Uma degustação Do que você Aguarda Eu espero a você Aqui no nosso curso Da Lá Concurso Nós aqui da Lá Concurso Nós fizemos Uma super preparação pedagógica Para atender Para arrebentar Para arrebentar Para que todos Os nossos alunos Que cumpram As nossas orientações pedagógicas Atingam aí Pelo menos aí Fiquem na lista De classificados Da Seduc Pode ter certeza disso Em 2017 Em 2018 Nós tivemos O concurso da Seduc Só do online Nós tivemos Mais de mil alunos Aprovados Dentro do número De vagas Então isso nos habilita A oferecer A melhor preparação Para a Seduc Processo Seletivo 2021 Que vai orientar Todas as contratações Temporárias da Seduc Para o exercício De 2022 E lá nós temos O curso Atenção Técnico-Administrativo 10 de 20 Temos o curso De professor Exceto As disciplinas específicas De acordo com o cargo 10 de 20 E nós temos também Para o apoio Administrativo 10 de 12 Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo E faça a sua matrícula Um forte abraço Vem com Deus Tchau, tchau Clica lá Clica lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.